E tamo de volta com mais... Será que ele fala? All answer to me! Ah, ele não fala... Ele fala All answer to me, quer dizer, ele não fala King of Assyria, né? Tamo de volta com mais Total War, Perro Dynasty. Bom, pessoas, tomamos Terka, que é essa cidade aqui. Eu não posso sair daqui assim que eu tomei a cidade. Vamos tentar conseguir pedra pra fazer um corto aqui? Amiguinhos, Assyrios... Dá pedra pra mim! Eu preciso de pedra! Por favor, eu te dou bronze! Olha... Olha, ele aceitando meu bronze. Pronto, vamos fazer madeira aqui. Com a madeira que eu vou ter aqui... Eu vou poder ter bastante dinheirinho. Vamos recrutar novas unidades aqui? Pra gente poder ter um... Um... Um exército decente aqui na próxima batalha? Eu não vou recrutar essa carruagem aqui porque eu vou ficar sem grana, cara. Essa carruagem é ótima. As carruagens me tani. Mas elas são endgame. Eu não vou ter condições de usar. Permuta com Assyria. Talvez nós possamos sparar algum dia no deserto. Vamos lá. Pronto, me dá pedra, amigo. Eu preciso de pedra. Ter oito unidades nativas mesopotâmicas, a gente vai conseguir quando a gente recrutar mais carinhas aqui. Parece claro! Será que eu deveria recrutar um carinha aqui e montar um segundo exército ou tomar essa região? Eu vou recrutar um carinha aqui pra tomar a região de Duara, que é aquela região lá. Vamos recrutar esse general aqui, pai. Não, esse daqui de baixo. Pronto. Olha que interessante. O general já começa com uma carruagem, galera. Isso é bem interessante. Os generais Assyrios, me parece que eles já começam numa carruagem. Por conta do upgrade que eu fiz aqui, ó. Então ele já começa com um auxiliar de montaria. Eu gostaria que eles começassem em cavalo, não em carruagem, mas tudo bem. Tudo bem que eles começam... Tudo bem que eles começam em... Em carruagem, é bom. É muito bom que eles começam em carruagem também, né? Vamos passar aqui, a gente vai ter que tomar Mari, que é a capital desses caras, em pouquíssimos turnos. Eu acho que eu vou apanhar um pouco. Vamos lá. Ok, estrangeiros violando fronteira. É... Eu acho que violou pouco, porque... Não vai dar trabalho esses estrangeiros aqui, não. Vamos lá. Melhoria de povoado aqui. Como é que eu boto isso aqui nível 3? Isso é de pedra e mão de obra. Mão de obra é uma coisa importante, né? Eu não vou construir nada ainda. Vamos fazer uns negócios aqui. Legitimidade, eu acho que é muito útil, né? Mas eu preciso de recurso aqui. Vamos fazer aqui... Vamos proteger a região com religião aqui, né? Puts, é 200. Vamos fazer... Entreposto econômico bem aqui, então. Aqui é melhor. Se não, sendo muito sincero... Não sobra muito... Não tem como defender. Os entrepostos são tipo 1, 2, 3 aqui. Não tem muito como defender os entrepostos dessa região aqui. Se a gente fizer besteira... A gente vai perder eles durante batalhas... Porque vão saquear os entrepostos à toa, né? Vamos vir aqui... Vamos vir aqui pra essa fronteira aqui... Não dá pra... Não dá pra acampar. Nossa, 49, cara. Eu jurava que tinha como acampar. Tá, vou emboscar, então. Emboscada vai ajudar um pouquinho. Chantagear! Haddad! Eu vou te chantagear depois, Haddad. Vou te pedir uns recursos aí. Você fica de boa. Seis de oito unidades nativas mesopotâmicas. Vamos recrutar... Vamos recrutar mais duas aqui, ó. Com isso aqui vão ter as oito unidades nativas. Eu vou colonizar do Ara, né? Aí eu vou ter pedra pra caróides. E aí eu não vou ter tanto problema na hora de construir novas paradas aqui. Vamos lá. Ah, é. Força da terra. Pegamos os auxiliares aqui. Vamos lá. Vamos colonizar do Ara. E a gente coloca as unidades no forte ali. Aê, perfeito. Conserta aqui a região. Não sei como a gente conseguiu colonizar antes dos outros, né? Sempre dá problema, cara. Sempre tem um cara que chega antes e coloniza o lugar. Mas a gente chegou antes dos outros. Foi bom. Agora eu vou pegar essas unidades que estão aqui. E vou tacar aqui e vai... Não vou mais ter problema com... Com unidades ocupando espaço. Ninguém me atacou aqui, cara. Deixa eu ver. Tem seis unidades aqui. Aqui na cidade tem nove. Eu vou ter uma dificuldade de enfrentar esses caras aqui. Que eu vou te contar. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui pra ganhar um bônus maneiro no começo. Eu acho que eu ia... Eu ia pegar tudo isso aqui. Não ia? Eu acho que eu vou pegar o do meio primeiro, né? Vamos pegar tudo que tem aqui no começo. Bom, seguinte... Esse cara não vai atacar. A IA nunca ataca a gente. Ela sempre fica parada ali dentro. Olha, casa de gelo. Interessante. Seria interessante fazer isso aqui. Mas acho que eu vou fazer pedra. Caramba, tem pedra e madeira aqui nesse lugar, né? É diferente aqui. Esse cara tá recrutando. Ele não vai vir pra cima. Deixa eu ver. Tem seis aqui. Nove. Eu consigo ganhar a batalha. Vamos fazer o circo. Vamos fazer o circo aqui. Opa, pera aí. Opa! Caracolho. Tem um maluco aqui, cara. Recrutando um exército grandão. Porra! O cara tá recrutando. Olha isso aqui, cara. Sete mais seis aqui. Mas a guarnição é impossível. Se der merda, sendo sincero com vocês, eu vou voltar o turno. Mas acho que não vai dar merda, não. Vamos recrutar aqui Machadeiro Acadiano. Que é um auxiliar bom. Vamos andar embora esses caras aqui. Vamos recrutar dois desses caras aqui. Pronto, perfeito. Agora eu tenho umas unidades auxiliares aqui da quest que eu completei. E vão me ajudar pra caramba. Guerreiros Urartu. Pera, esses caras aqui, os guerreiros Urartu são bem melhores, né? Deixa eu ver. Talvez seja bom ter uns guerreiros Urartu aqui. Tem umas paradas aqui boas. Vanguardia Lamita. Eu acho que eu vou recrutar tudo que for bom aqui. Porque esses caras vão acabar comigo. Vou pegar Vanguardia Lamita, que é melhor. Agora eu tô sem comida, né? Vamos ver se eles vão matar a gente. Eu acho que eles vão matar a gente. Vamos pegar a comida dos caras aqui. Eu preciso de comida, amigo. Eu preciso de comida. 1.500 de comida por... Deixa eu ver. Você quer madeira? 400 de madeira. Um pouquinho a menos. Pronto, toma aí. Essa quest que eu completei me deu unidades muito poderosas. Então é bom aproveitar que a gente tem ela agora, né? Melhor aproveitar. 3 de com ozinho aqui. Pronto. Já não vou ficar pobre. Ação da corte. Pronto. Chantagei o rei aqui. Tem mais uma ação? Não. Vamos passar o turno. E é isso aí. Rapidinho. Márcio do rei aqui. Márcio do rei aqui. Escrita cuneiforme tá em vigor. Eu ganho legitimidade por aliança militar. Será que eu consigo? O futuro pertence a nós. Aliança de defesa? A gente não consegue com ninguém. Por enquanto eu não vou ter aliança com ninguém. Resiste-me e você vai morrer. Será que eu consigo vir aqui? Esse exército consegue peitar os caras ali. Não consegue? Vamos lá. 11 ali. 7. Fora a guarnição. Eu vou apanhar, irmão. Eu vou ser bagaçado por esses caras aqui. Vamos vir aqui no mato. Atraverse esse grão. Vamos emboscar esses caras aqui. É o único jeito de fazer um ataque decente aqui. Qualquer outro ataque aqui vai ser... Ó, um legado antigo. Sargão grande. Qual que era o legado que a campanha... Não seria bom pegar. Acho que é um legado oposto do que a gente pegou na outra campanha, né? Vamos pegar o legado do Sargão grande, vai. Alcança suas grandes ambições e torne-se uma lenda imortal conhecida por todos. Ganha capacidade de ter duas ambições ativas ao mesmo tempo. Legal. Ganha acesso a grandes ambições. Grandes ambições são mais difíceis de completar, mas concedem recompensas melhores. Conclua ambições para ganhar pontos em diferentes arquétipos. Os arquétipos bloqueiam técnicas poderosas que aumentam de grau com benefício para toda facção. Concentrar seus esforços é fundamental. Apenas três e seis arquétipos podem ficar ativos ao mesmo tempo. Caramba. Nomei escribas. Ok, vamos ver. Isso é bem diferente. Nenhum escriba real. Escriba... Deixa eu ver... Conquistador. Vamos lá. Pronto. Criar uma nova ambição? Ah, ambição são as missões aqui. Eu ganho várias. Vamos lá. Colonizar um povoado arruinado. Conquistar uma região focada em ouro. Não vieram coisas boas, né? Vamos pegar isso aqui. Unidades de projéteis. Caramba. É... Um legado de quest. Pelo que parece, é um legado de fazer quest, não é? Não é ruim. É um legado maneiro. Poder da coroa. Tá em paz. Eu tô quase com a legitimidade da Babilônia. Vai ter guerra civil em três turnos, provavelmente. Eles não vão conseguir segurar esses caras aqui. Faz isso aqui. Essa construção aqui. Mari... Não vou fazer nada aqui. Eu vou guardar. Vamos tacar as unidades lá dentro do forte. E vamos diminuir o custo de ter essas unidades aqui com a gente aqui. Tá muito pesado manter essas unidades aqui. Se alguém nos atacar, vai ter que enfrentar essas unidades aqui. Acho que já posso mandar esse cara embora, né? Tchau. Pronto. Diminuiu pra caramba o grau administrativo. Colonizei aqui. Tá grande aqui. Olha só. Tem um território queimado aqui. Talvez eu deva colonizá-lo também. Região de Harbi. Eu acho que eu vou colonizar também. Vamos lá. Infelizmente, eu vou ter que colonizar. Porque dá comida. Se eu não colonizar, eu não vou ter comida, galera. Vamos pegar essa região depois. Vai ser difícil manter uma região dessa daqui. Sinceramente. Tá no território Itita. É, vai dar trabalho. Mas vamos lá. Eu quero emboscar o meu inimigo. O que? O meu oponente. Será que eu consigo? Será que eu dou conta? Eu serve uma grande causa. Vamos lá. Que isso? Civilização em crise? Cara, ninguém nos atacou. Vamos ter que lutar contra todo o exército do cara. Porque ninguém sai da cidade. Ah, vamos ver aqui. Vamos recrutar. Vamos colonizar. Ah, não dá pra colonizar essa merda não, cara. Não dá pra colonizar aqui não. Tá de sacanagem comigo? Ah, o jogo não... Não tem range. Ai, cara. Quem quer madeira? Eu preciso de comida. Eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou de muita comida. Vou dar madeira pra esse cara aqui. Pronto. Toma aí. Toma madeira aí, filha da puta. Porra, tá de sacanagem, né, jogo? Vamos pegar manutenção aqui pra diminuir o custo, né? Melhor aqui ou guarda? A mão de obra tá crescendo. Eu só tô sem pedra, né? 550 de pedra. Será que eu consigo? Vamos vir aqui. Pedra é importante pra gente ter... Ué, ninguém tem pedra não pra me dar? Ah, deixa eu pegar com... Com os caras aqui, os vizinhos. Ahn... Acho que nenhum vizinho tem pedra, cara. Vamos tentar pegar com esses caras aqui. Ah, ninguém tem pedra não, cara. Deixa eu ver... Ninguém tem pedra, cara. Diplomacia é uma coisa tão tivéssica. Deixa eu ver, esse cara tem? Meu amigo, esse cara tem pouquíssimo, né? Ahn... Deixa eu ver... Os caras não atacam a gente. A gente vai ser obrigado a fazer, tipo, uma mega batalha na... Na cidade deles ali. Bom, não chegou a quantidade certa aqui. Vamos ter que melhorar isso aqui pra poder recrutar melhores unidades, então. Pelo menos um espadachim melhor. E aqui eu vou fazer pedra. Justamente que precisa. Ação da corte. Isso aqui não vai dar certo. Eu acho que... Eu vou fofocar aqui, mas não vai dar certo, né? A nossa chantagem não vai funcionar. Bom... Vamos atacar esses merda no campo de batalha? O jogo fala que a gente vai perder. Mas... Será que a gente vai perder, galera? Ahn... Será que a gente vai perder isso aqui? Vamos salvar. Vamos dar aquele save bolado. E será que a gente vai perder? Vamos lá. Ai, cara. Eu tentei, galera. Eu vim do futuro pra avisar que não deu. Eu dei uma surra na maioria dos caras, mas não deu. Eu não sou uma surra. Eu não sou uma surra. E os caras não foram capazes de defender. Eles são bem fracos. Mas não é por isso que eu perdi. Era por conta dos números, né? Esses caras tinham tanto número que eu perdi pro charge deles. Bom... Eu vou trazer uma nova surra para o mundo inteiro. Vamos ver mais uma emboscada. Se eu conseguir emboscar um exército ou de 16 ou de 7, eu ganho. Você não vai influenciar eu. Olha só. O vizinho quer pedra em troca de comida? Eu vou aceitar. O cara foi pela água, mano. O cara foi pela água. E o cara nem me atacou. O cara nem me atacou. Pra onde ele foi? O at... Completamente louco. Olha isso. O que aconteceu aqui? De novo a emboscada deu errado. De novo a minha emboscada fracassou. E de novo o cara fez merda. Ao invés de me atacar, ele foi embora. Que esquisito. Eu não entendi. Vamos pegar esse cara aqui na porrada. Pera aí, rapidinho. Recua. Usar comando? Não sei se vale a pena, hein? Será que vale a pena? Ah, tá, tá, tá. Essend de treinamento militar é melhor. Melhor deixar acumular. É essa? Cara, esse maluco recrutando não faz sentido, galera. É um louco. Vamos lá. Olha a guarnição como que evoluiu. Puta merda. Evoluiu muito a guarnição do povoado. Vamos lá. E vamos lá. Vão vir inimigos do outro lado. Não sei se eu vou ter capacidade de enfrentar todos eles. Vamos lá. Vamos manter aqui o suporte aqui, né? Botar esses caras aqui com o machado na frente. Eles são bem resistentes, esses caras aqui. Esses caras vão tancar. Esses caras vão tancar o suficiente. Vamos vir aqui com nossas carruagens e matar os caras aqui. Vamos botar o disparo arqueado. E vamos tentar acertar esses caras de longe, né? É a melhor coisa que a gente faz aqui. Acho que o general tem flecha de fogo. Não tem? Não tem. O general não tem flechitas de fogo. Ah, tem um cavalinho aqui. Oh, os caras vão indo pra cima, não? Me parece que os inimigos estão com o cu dando bote, hein? Vamos recuar aqui pra não morrer. Ó, os caras tão de palhaçada aqui, cara. Não vai vir pra cima, não? Vamos falar o seguinte, então. Vem pra cá. Avança aqui. Uma hora eles vão vir pra cima de mim, provavelmente. Ou eu vou ter que ir na porra da colina ali. Aí é sacanagem, né? Aí não, né? Aí eu não vou ter que ir na colina, não. Ah, vou ter que ir na colina. Puta merda. Vamos vir aqui pra baixo. Vou ter que ir pra cima da colina, bater o cara, velho. Eu vou dar a volta, então. Eu vou ter que ir na colina. O arqueiro deles vai... Olha isso, cara. Agora eles estão vindo pra cima? Não, não estão. Meu car... Isso me deixa puto, cara. Ah, caralho. Vamos ter que dar a volta aqui. As carruagens já estão tudo cansando por causa da porra do mormaço. Vamos ver se a gente dá a volta aqui e pega os caras pelas posses. Eu não quero ir pra cima, cara. Eu não quero ir pra cima desses malucos aqui. Talvez eu tenha que ir. Vamos ficar aqui, então, embaixo. Ficar aqui embaixo. Vamos lá. Ó, chegou o exército da cidade, que era o mais poderoso, né? Vamos atirar no general inimigo. Ou não, né? Ô, lerdeza, cara. Eu acho que o único jeito de me safar aqui é correr, né? Não consegui fazer nada aqui ainda. Contra esses babacas aqui. Estão indo pra cima de mim aqui. Aê, tá atirando ali. Embora não rende meio ruim, né? Cara, não tem como chegar aqui, cara. É impressionante. Vamos em aqui. Ó, estamos chegando. O cara vai tacar a lança na nossa cara aqui. Vamos tentar meter tiro ali. Perdendo vida, mas já tira. Vamos lá. Corre pra cá. Corre pra cá agora. Corre pra cá agora. Agora tá funcionando, aparentemente. Eles estão vindo pra cima de mim, mas acho que eu vou pegar eles aqui. Se eles chegarem muito perto eu vou morrer, é claro, né? Mas... Os caras que estão vindo pra cima não vão dar conta aqui. Tem dois hagueiros aqui. Dois caramuçadores aqui, velho. Se eu puder matar um, cara. Se eu puder matar um desses aqui. Se eu for pra cima eu tô fodido. Vamos vir aqui. Se eles acham que eles vão vir pra cima de mim, eu que tô de carruagem é que não vou ficar parado, né? Vamos esperar chegar perto aqui e vamos meter tiro nos caras aqui. Beleza, tá morrendo aqui. Os cavalinhos tão morrendo no processo, mas tá funcionando aqui. Os arqueiros deles não vão dar conta de segurar a gente, não. A gente vai acabar com eles aqui. Mandando ir embora aqui. Mandei esse daqui embora agora. Ó, o cara deu um charge bolado aqui, né? Vamos charme já aqui. Cara, por que que a moral desse cara aqui já tá indo pro cacete, né? Vamos vir pra cá. A moral de um dos caras aqui já tá indo embora já. Se a gente não lutar direito, já era aqui. Ataca aqui. Deixa eu ver se eu consigo com esses arqueiros aqui. Vou mirar aqui no meio. Acho que aqui dá. Vamos vir aqui. Vamos vir pra cá com esses caras. Esses aqui... Eu não sei se vai dar certo. Tá funcionando aqui, não tá? Tá funcionando aqui. Tá morrendo aqui os caras aqui. Ataca aqui. Atropela aqui. Nossa, não sei como essa batalha deu certo, cara. Se a gente parar pra pensar... Se a gente parar pra pensar... Tudo aqui deveria ter dado errado, ó. A gente tá matando esses caras. Acho que é por conta da qualidade das nossas unidades, né? A qualidade das nossas unidades fez a batalha dar certo. Ô, porra. Vem pra cá vocês três. Vamos vir pra cá, todo mundo. Vem pra cá, todo mundo. Melhor coisa que a gente faz aqui. Esse cara aqui com as carruagens... Eu vou atacar aqui pra não perder minhas carruagens, né? Eu não quero que o Ninurta morra, general. Se ele morrer, a gente tá ferrado. Vamos vir pra cá com os arqueiros. Pra gente não perder as unidades. Vem pra cá. Atropela aqui. Esse cara vai morrer já já. Caramba. Agora a gente vai ter um exército de 20 babacas que vai vir pra cima da gente. E a gente vai ter uma dificuldade de matar eles, mas tá tudo bem. E vão ser os caras que foram embora daquela... Naquela vez lá. Atira aqui nesses malucos aqui. Quando eles inventarem de vir pra cima, a gente ataca aqui. Atira aqui. Mata aqui. Pronto. Disparo reto aqui, ó. Ó, ó, ó. Já era esses espadachinhos aqui. Conseguimos. Fire! Kill, crush and destroy! Falta um merda só. É sempre... Falta sempre um cara. Olha só. E ele não morre. Ah, morreu. Pronto. Morreu. Acabou. Vamos ir pra cima de tudo que a gente conseguir aqui. Vamos ir pra cima de tudo que a gente conseguir aqui. Mira nesses guerreiros acadianos aqui. Até que nosso exército segurou, hein? Foi uma boa luta, eu diria. Vem pra cá todo mundo, vem pra cá todo mundo. Esses caras aqui não conseguiram dar dano na gente, os malditos arqueiros. Porrada! Porrada! Vamos terminar com a vida desse maluco aqui. Pra gente conseguir contar com uma vitória boa, né? Acaba com esse maluco aqui. Pronto. Acho que agora ele morre. Aê, pronto. Acabou. Acabou. Acirrada, mas foi boa. Toma! Eu não sei se eu vou pegar comida. Comida é um recurso que... Não é que é ruim, né? Acho que eu vou pegar comida. Eu derrotei um exército grandinho. Comida e bronze. Eu respeito a sua força. Pronto, ele vai fugir agora. O crio de triunfo. Glória para a Síria e a sua vida. Por algum motivo, o jogo, como sempre, não me deixa... O jogo não me deixa... Isso é interessante. Um lutado? Eu vou tomar a cidade, mas não agora. Recua. Eles têm a vantagem. Pronto. Vem aqui matar esse cara. Termina de matar o maluco. Tem um cara ali em cima da montanha. É o Pablo Marçal. Você é o Pablo Marçal, aqui, ó. Na montanha. Você não vai influenciar me. Eu não vou pegar. No próximo turno, a gente vai tomar essa cidade aqui. Deixa eu ver se meu fone tá normal. Aí, tá normalzinha. Eu dei uma esbarrada no fio aqui. Sequer tem como eles ganharem da gente aqui. Essa cidade vai ser nossa. O meu medo... Olha esse cara aqui. Por que este cara veio parar aqui? Será que ele tá em guerra com outro cara ali? O futuro pertence a nós. Ué, o Mario tá em guerra com... Eu não entendi. Por que esses caras pegaram esse exército... E correram lá pro outro lado? O que que eles querem fazer? Eles vão tomar a minha terra de mim aqui? Não faz sentido, né? É uma... Uma ideia burra. Vamos lá. Vamos tomar a Harbeck, essa região aqui. Vamos ter bastante comidinha. Pronto. Poloniza aqui. Perfeito. Perfeito. Aqui eu não sei se eu pego. Construções. Aqui em Mari, talvez seja bom fazer isso aqui. Eu vou melhorar os entrepósitos, né? Botar isso aqui nível 3 logo. Até porque isso aqui dá tropa, né? Menos problema com ordem pública. Eu preciso de um deus que me dê bônus. De ordem pública, não de influência, caralho. Ó, o cara quer trocar Karana... Por... Doara. Será que vale a pena? Ele quer... Chádica. Qual região que é Chádica? Qual região que é Chádica que ele quer? Não, não, não. Sai fora. Sai fora, cara. Não vai ter acordo com você, não. Você quer a minha cidade? Eu não vou te dar a minha cidade, não. Chantagem funcionou. Virei amigo do cara. Deixa eu ver... Construção de templos mais baratos. Aí sim, cara. A chantagem de 60% funcionou. Essa região aqui tá pra revoltar a impressão minha. O que que eu posso fazer aqui? Ah, dá pra fazer peixe aqui, né? Cara, não vou fazer. Na moral. Vou guardar ponto pra fazer outra coisa. Vamos vir nesse cara aqui. Ah, machado de batalha no maluco aqui. Eu não vou equipar nada, não. Vai ficar na tua aí. Olha. Vamos passar o turno pra ver se a gente derrota esse maluco aqui. E eu acho que esse cara aqui... Ele deu a maluquice no cara aqui. Ele provavelmente vai vir aqui e vai atacar essa região aqui, né? É maluco esse cara aqui. Eu vou perder essa região aqui porque esse cara inventou de ir pro outro lado ali. Ou ele vai subir até aqui. O que não faz sentido nenhum. Eu acho que não faz sentido nenhum essa inteligência artificial. Eu vou te destruir. Vamos lá. Eu vou te destruir, Batalha. O que é isso? O Garit declarou guerra contra mim? O cara tá lá no inferno? Olha ele. Olha ele. Olha ele. Ele vai tomar a cidade. É muito louco, não é? Essa inteligência artificial é... Ó. Passou por uma. Vai tomar terca. É impressionante, cara. Foda-se. Pode levar. É impressionante isso, galera. Completamente louco. Loucaça essa unidade... Esse inteligente artificial aí. Não tomou a cidade. Pilhou. Eu não entendo. Ainda ativou a atitude de marcha. Ok. Negociar ações na corte é uma boa. Eu fiquei... Eu fiquei sem... Pedra, né? E o jogo me fudeu. Submit to me. Por que que eu fiquei sem pedra? Eu não tenho mais de uma cidade que dá pedra. Tem essa daqui. Tem essa daqui. Uá. Caralho. Ele quer eu? Impressionante, né? É difícil. Quer saber? Uma luta. Sim. Quer saber o que eu vou fazer, então? Eu vou... Eu vou tomar essa cidade. Eu tava a fim de devastar essa cidade aqui. Mas eu não vou devastar essa cidade aqui porque eu preciso dela, né? Como eu preciso dela, eu não vou devastá-la. Mas, eventualmente, eu vou devastar essas merdas aqui. Eu vou acabar com essas porra aqui. Cadê? Eu preciso de pedra, cara. Ninguém tem pedra pra me dar. Impressionante. A Síria. Pedra. Ó, cara, mal tem pedra. É impressionante isso aqui, cara. Vamos lá. Eu não vou consertar a terca porque esse cara vai tomar a porra da cidade. Eu não vou usar esse forte aqui em Mari. Ou eu uso... Acho que eu vou usar o forte em Mari. Ele tá numa posição estratégica aqui em cima da montanha, então vale a pena. O negócio é o seguinte, né? Olha isso aqui. Não vale a pena construir nada aqui, cara. O cara vai quebrar tudo aqui. Eu tenho quase certeza. Esse cara vai quebrar tudo aqui. Qualquer coisa que eu botar aqui pra construir, o cara vai quebrar. Vai destruir essa merda aqui. Templo de Ninurta. Acho que é um templo bom pra gente começar aqui. Qualquer outra coisa é burrice se fazer aqui. O acordo não vai ser cumprido, é claro, né? Aqui dá pra fazer comida. Deixa eu ver. Trescimento de mão de obra. 245, 300. Olha. E canal de terreno é bom. Pronto. Deu pra fazer. Eu acho que eu vou pegar agora esse cara aqui. Talvez tentar fazer um exército secundário pra ajudar a gente na defesa dos territórios, mas eu acho que é burrice. Tentar fazer um exército pra defender o território. O inimigo tão longe, né? Vai ter revolta aqui em Mari. Eu não tenho como fazer nada. Se esse cara tomar aqui, vai ter revolta e ele vai ter que lidar com a revolta. Isso aí já não vai ser problema meu. Vai, Ninurta. Ah, deixa eu ver aqui. Ninurta. Não tem nenhum arco melhor. Deixa eu ver. Conseguimos reposição pra carruagem de unidades de cavalaria. Eu vou tirar isso aqui e vou pegar isso aqui. Pronto. Cavalarício. Isso aqui é bom pra caramba. Aqui dá pra fazer alguma coisa, mas é aquilo, né? Eu acho que vale a pena pegar pedra pra reparar o que o cara quebrou. Mas ele vai só ocupar. Ah, esse cara pode equipar um arco decente, né? Eu vou segurar aqui esse cara aqui pra ver se eu vou precisar de alguma coisa. Deixa eu ver. Mesmo que o jogo diga que dá pra construir, às vezes não tem nada que preste, né? Vamos fazer essa daqui. Pronto. Só pro jogo não ficar pedindo pra construir nada, né? Ele ainda tá pedindo pra construir o jogo. Eu não vou fazer nada, mano. Eu vou deixar esse cara aqui destruir essa merda. Deixa eu ver se eu consigo pedra com os caras aqui. Acordo, né? Pelo menos pro próximo turno. Eu sou destinado a governar. Bem conhecido, Sirian. Ah, o cara não tem pedra. Impressionante, cara. Olha que maravilhoso, hein? Vamos lá. Vão declarar guerra contra a gente. Provavelmente. Vamos passar. Passa aqui. Se o jogo deixar... Resiste-me e você vai morrer. Olha isso. Ficou bugado, galera. Aquele mesmo bug de antigamente. Olha isso. Lembra da campanha do Aliatis? Deu esse bug aqui. Eu não consigo passar o turno. Dispense todos os conselhos e eventos relacionados antes de encerrar o turno. Pode ser necessário quebrar acordo de troca que você não pode pagar. Por que eu vim aqui? Talvez eu tenha que romper, né? Ah lá. Tive que romper a porra do acordo, cara. Jogo maldito. Vamos lá. Vamos passar. Tava meio que bugado. O cara não tomou a cidade, não. Olha isso. Maluco. Ele tá desesperado, galera. Aê. Conseguimos bastante comida. O nosso inimigo se desesperou. Não. Ele ficou ultra desesperado aqui. Bom, vamos lá. Eu peguei aqui comida, né? Seria bom pegar comida agora de fazendas ou madeira. mas acho que eu vou buffar a vida das carruagens, cara. Sinceramente. Vamos vir aqui. Buffa a vida das carruagens. Isso vai ajudar muito. Permutas respiradas com malta. Eu realmente preciso de... Vamos lá. 50. Ah, eles não tem bronze pra me dar. Malditos. Me dá comida, então. Me dá comida, então, desgraçado. Vamos lá. Terca. Terca. O cara não tomou a cidade de Terca. Já deu pra ver que não é muito inteligente esse inimigo. Vamos vir aqui em Ballyu. Eu queria muito defender essa região aqui com o que eu tenho de melhor. Daqui a pouco eu faço. Treinamento militar. Quando eu tiver 100, eu uso. Olha isso aqui. Ele ficou desesperado. Ao invés de ir embora... O cara colocou essas unidades aqui. Vamos lutar com esse exército aqui. Nossa, fraco. Fraquíssimo. Acabamos com o nosso inimigo aqui. Nossa, hein. Muito bom. 11% de cura. Pronto, acabou aqui. Agora eu vou vir aqui matar esse cara aqui. Não, ele tá morrendo. Deixa ele ali. Vamos acabar com essa revolta. Pronto, acabou com a revolta aqui. Agora sim, cara. Cacildes. A gente apanhou, mas tá bom. Destruímos o cara. O grande é a Síria e suas tradições marciais. Dá até pra ir ali e finalizar o cara ali na areia ali. Acho que eu vou fazer isso daqui a pouco, né? Melhora a fortitude do cara aqui. Tem até... Olha, tem até um auxiliar aqui. É o diplomata. Pera aí, pera aí. Bota no papai aqui. Aê. O cara ganhou até um escudo leve, mano. Vamos lá. Não, esse cara não vai usar arco, não. Esse cara não vai usar arco, não. Esse cara vai usar arma, pô. Machado, escudo leve, coraça da sóia. Esse cara vai tancar, porra. Esse cara vai ser o nosso guerreiro. Esse cara vai ser o homem do amanhã. não vem aqui pra essa região aqui. Não preciso mais defender essas regiões aqui desse lado, não. O jogo me manda fazer a quest de recrutar dez unidades de projétil, né? Fica a barreira. O treinamento vai começar. Vou recrutar uns carinha desse aqui. Esse cara conta com o projétil? Acho que não conta. Deixa eu ver o negócio. Um, dois, três. é, conta sim, é, Zagareiro conta como unidade de projétil. Vamos recrutar mais cinco ali que a gente consegue completar. Bom, vou finalizar o cara aqui. Terminar com essa facção aqui de uma vez na areia aqui. Ah lá. As areias da Babilônia se encherão de sangue, maluco. Areia da Babilônia? Não, Babilônia não tem deserto em volta. São as areias as areias dos desertos da Síria, eu diria. Expedite, warriors. Expedite. Deu certinho. A gente conseguiu matar todo mundo. A gente conseguiu pegar todo mundo na porrada. Ahn... Não tem mais o que fazer. Temos, temos uma surra em todo mundo. vamos tramar contra o nosso vizinho aqui. Vamos tomar a legitimidade dele, né? Usa isso aqui. Vamos lá. Desacreditar. Não dá pra fazer de novo nesse turno aqui, né? Nesse turno não dá. Vamos fofocar. Chantagear o cara da Síria, é? Eu vou junto. Pronto. Vamos ajudar. Eu desacredito ele enquanto ele chantageia o outro. Tem que ser assim, mano. Intrigas palacianas. O que dá pra fazer aqui com o jogo humana? Ah, dá pra fazer pedra aqui. Cara, deu super certo aqui, galera. Deu super certinho aqui. deu muito certo aqui, babãe. Bom, agora eu tenho que tretar com os meus vizinhos. A Síria, provavelmente. Deixa eu ver se a Síria tá fraca aqui. Esse cara aqui tem pouca... pouca capacidade. Tem sete regiões pra ele. Talvez eu tenha que tretar com ele. Eles já destruíram os meus inimigos ali. Eu vou ter que tomar região de sucro. Então eu vou ter que tretar com esses caras aqui. Eu não tenho escolha. Esses caras aqui, os temem, parecem estar em conflito. Não, eles são amigos da Síria. A Síria tem um vassalo que são os Gashan. Putz, mas o governante da Síria é o quê? É o rei? Ele é o rei do universo, não é? Eu vou acabar com ele na guerra civil. Eu já posso disputar a coroa. Será que é uma boa ideia? Vamos esperar até o próximo turno. Onde a gente vai poder pegar esse soldado aqui, esse exército que vir pra cá. Olha só. Esse cara aqui é de outra facção, esse cara é de outra facção. Beleza, eu só preciso ter certeza que eu não vou ser esmagado assim pra iniciar a guerra civil. Vamos lá, vamos passar. Talvez o... Haddad inicie pra mim. Né? Mari... É, o Haddad vai iniciar a guerra civil pra mim. Vamos lá. Um desafio é possível? Ninguém declarou guerra civil, não? Impressionante. Eu tive gêmeos. Olha. Olha. Caramba, eu tenho quatro filhos. Vamos vir aqui no legado de Sargão? Tô quase completando. Dá pra pegar mais um legado. Vamos gerar mais um aqui. Conquistar uma região focada em bronze? Não. Controlar por voar. Ok. Já que ninguém deu início à guerra civil, eu dou início. Vamos lá. Vou avançar isso aqui que a gente já conhece. A cinematicazinha. Bom, ninguém quis... Eu quero. Como dizem em Caracas Elomachen. Se você quer, eu quero. Entendedores entenderão. Beleza, essa cidade é nossa. Chute na bucha. Pacada na cara. Eu dedico essa vitória ao Ash Lord. Ótimo. Unificamos a região aqui. Sutru é nossa. Olha, essa região aqui não tem como fazer nada. Ou esse cara vai tomar ela? Você quer mim? Bem, Será que eu posso fazer um bast... Não tem como. Será que vale a pena melhorar ela? Tô pensando aqui. Tô pensando aqui. Eu acho que não vale a pena. Será que eu... Quanto vai custar melhorar essa região na hora? Nem tem como, ó. Nem vale a pena. Ela vai cair. Não tem como fazer nada aqui. Ela vai cair. Deixa eu ver outra região, então, pra melhorar. Esse cara vai só destruir ela. Ah, capital. Perfeito. A capital é bom melhorar? Ou a gente pega isso aqui? Custo de recrutar general. Vamos melhorar a capital? Melhorando a capital a gente libera dois espaços de prédio, né? Um minuto ao pôr de nível. Pronto. Já posso pegar... Ih, rapaz. Vamos pegar... Vamos trocar isso aqui. Vamos pegar o outro aqui. Manutenção. Perfeito. Menos dinheirinho. Yes? O Estado... O Estado gasta demais com os soldados do Estado. agora precisamos gastar menos. Vamos fazer o seguinte. Manda embora esses merdas aqui. E... manda embora esses merdas. Eu vou mandar esses caras embora, é claro. E vou recrutar dois lanceiros. Amor e espírito é um must. acadianos. Isto é o bom dinheiro do Estado sendo gasto com a população. Deixa eu ver. Eu tenho quanto de XP pra gastar aqui? 61. Vou esperar chegar a 100. Daqui a pouco eu vou completar essas missões aqui. Isso aqui é interessante, ó. Conforme eu for completando esses negócios aqui de ambição, de conquistador e tudo mais. Eu vou ganhando isso aqui, ó. Aí eu vou desbloqueando espaço, ó. E vou ganhando mais coisa, ó. Tipo de arquétipo aqui. Interessante. Esse legado não é tão legal quanto o de fazer leis, na minha opinião. Mas ele pode ser muito... Ele pode ter um potencial de gameplay divertido. Aparentemente. Bom, esse cara vai tomar a cidade de Duara, né? Eu vou ter que retomar dele. então, deixa eu passar o turno. Não tem... Ah, esse cara aqui, né? Esqueci desse maluco aqui. Esqueci do rapaz aqui. Esqueci do jovem aqui. Esqueci do jovem aqui. Do jovem recrutador aqui. Deixa eu ver quantos negócios faltam aqui. Falta duas unidades de projeto. Vamos vir aqui. Eu procuro comandos com visão. Recluta aqui. Recluta um espadachim. Agora sim. Agora eu vou ter um exército decente aqui, pequeno. Esse cara não vai atacar a cidade. Ele vai tomar Duara. Provavelmente. Duara tá nível 1. Não tô nem aí. Totalmente imprevisível. Nem um pouco imprevisível. Pode levar pra você a cidadezinha de Duara. Eu pego ela de volta depois. Ele pilhou. Ah, você pilhou. Que babaca. Ainda tá marchando pra cima de mim. Eu vou matar você. Ah, é. Completamos aqui. Ganhamos unidades de projéteis. Cara, esse cara não é muito inteligente, né? Deixa eu ver aqui. Droga, não tem como atacar ele. Infelizmente. Infelizmente não tem como atacar ele. Ele destruiu a região de Duara. Fiquei muito triste. Deixa eu ver aqui. Melhoria de povoada. Melhor aqui. Botar tudo nível alto. Aqui em Mari. eu vou bufar a região de Terca. Quando ela melhorar aqui. Não vou poder. Droga. Agora que eu tô vendo. Vamos consertar Duara só por consertar. E vou ter que construir de novo o que ele quebrou, né? É um nojento. Você é um nojento, cara. cidadão nojento. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui na região que o indivíduo está. O indivíduo parece meio bêbado na atitude de marcha. Ele não devia ter parado aqui, né? Parando pra pensar agora. Ele foi meio burro, né? Pra ver aqui se eu posso recrutar mais um espadachim ou dois. Pronto. Três espadachim tá ótimo. Pronto. Já tem um exército aqui. Olha isso aqui, galera. Eu ganhei um monte de arqueiro bom aqui, ó. Arqueiro Elamita. Arqueiro Convocado de Açú. Emboscador Cananita. Caramba! Só gente escrota. Só gente que bebe cerveja na caneca um do outro. Aham. Não vou construir mais nada aqui, não. O jogo fica mandando construir coisas aqui, mas eu vou fazer mais não. Vamos passar o turno. Aqui em Mari não tem como desenvolver melhor do que isso. O desenvolvimento de Mari vai ter que ficar assim. Aqui é o seguinte. Quando eu tiver isso aqui nível 2, eu vou poder fazer... o prédio que eu quero. Speak! Não! Vamos passar. Outra guerra civil grega. Peace! Vou fazer um acordo com esse cara aqui pra gente ter comida. E eu tenho madeira de sobra, né? Vamos lá. Karkemi. Olha esses caras descendo, mano. Ok. Beleza. Olha pra onde o cara foi. Foi lá pra cima. É um porco, né? Ele quebrou meu templo aqui do meu Deus aqui, da minha divindade. Zombou da minha fé e foi lá pra cima. É um babaca. É um babaca, né? É um babacão esse cara. Eu tô com cada vez menos recursos. Vamos lá. Esse aqui consegue atacar. Beleza. Esse cara tá fudido. nada passa por mim. Olha. Vamos buffar esse exército aqui. Vamos usar o bônus aqui. Pronto. Buffa as unidades aqui. Eu vou quebrar esse cara na porrada. Eu posso quebrar o doi na porrada. Vamos vir aqui com esse cara aqui. Explore a região. Com esse cara que dá armadura bonita. As estrelas... Pronto. Dois é melhor do que um. Ha, 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 ha. Cacete? Sério? Só porque ele tem esses arqueiros todos aqui eu vou perder vida? Tudo bem. Ele tem tanto arqueiro que ele vai cair atirando e eu perco vida pra caralho. Impressionante. Beleza. Um testamento a uma surpresa. Vamos pegar a cura aqui, né? Ou bronze. Vamos pegar a bronze. Que a gente tá sem. Eu mostro a eles grande merce. Resiste-me e você vai morrer. e não tem mais o que fazer aqui, galera. O futuro belongs to us. Não há nada que podemos fazer agora. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui com esses dois exércitos aqui. Olha. O Ninurta e o rapaz da armadura bonita. Os dois aqui. Eu vou encerrar por aqui pra gente ver no próximo episódio. Eu vou estar quebrando esses caras na porrada aqui. ou eu vou estar atacando. Acho que eu vou atacar umas unidades aqui dentro desse forte aqui pra economizar. Mas se bem que a comida tá boa eu só preciso de bronze, né? Bom, a gente vê isso no próximo episódio, né? De Total War Dynasty. Comentem aí. Fui!